Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de looks reais aqui do canal. Pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Por aqui você vai acompanhar todos os looks que eu usei durante essa semana, assim como o provador atualizado, das principais fast fashion. Eu posto vlog também pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a minha rotina. Dou muita dica também aí de itens de casa, culinária, enfim, gente. Aqui no canal tem de tudo um pouco. Se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, vamos começar pro primeiro look da semana. De segunda-feira eu costumo fazer provador. Então, eu sempre escolho peças fáceis de tirar e colocar. E peças confortáveis também. A escolha do dia, gente, começou por esse coletinho. Vocês sabem que eu sou a louca, né? Eu tenho optado e priorizado muito nos meus looks. O coletinho, porque eu gosto, acho prático. Eu acho que dá uma modernizada no look, deixa o look arrumadinho. Então, o meu look começou por ele. Esse coletinho aqui é da Riachuelo. Lembrando que nós temos cupom de 10% de desconto na Riachuelo. Vou deixar aqui no box de descrição. E na parte de baixo, gente, coloquei essa calça aqui, off-white, da Renner, que ela é maravilhosa. É uma calça pantalona, tá? Ela é bem ampla. Ela tá meio amassada, gente, porque eu saí na correria. Eu passei ela que nem o meu nariz. Acabou nem desamassando tanto. Mas é uma calça lindíssima, gente. E o mais legal dessa calça, pra quem é mais alta do que eu, ela tem uns 4 ou 5 dedos de barra pra você desfazer. Então, pra quem é mais alta, muito legal. Porque você consegue desfazer e usar a calça realmente como pantalona, com salto alto. Enfim. A bolsa que eu tô usando hoje é essa de palha aqui da Renner, tá? Foi a bolsa que eu usei no final de semana. Fiquei com preguiça de trocar. E de sandália. Eu tô usando essa sandália aqui da Arezzo. Essa sandália aqui é minha sandália oficial este ano de provador. Tenho usado bastante ela. Porque ela é muito versátil com os looks. Vou deixar o link dela aqui. E nós temos cupom de desconto também na Arezzo. E é isso, meninas. Ah, vocês sempre perguntam dos meus acessórios. São da Spaulonze, tá? É uma loja aqui da minha cidade. E o reloginho dourado é da Michael Kors. E é isso, meninas. Gostaram desse look? E é um look muito legal pra quem trabalha em escritório. Enfim. Eu uso na vida. Mas fica aí de sugestão. Tem gente que não tem tanta ideia, assim, de montar looks diferenciados. Invista em coletinhos, gente. Calça de alfaiataria com corte de alfaiataria também. É uma excelente opção pra quem trabalha em escritório. Pra quem precisa se arrumar com um pouquinho mais de formalidade. Ah, eu coloquei um cintinho marrom também pra conversar aqui com a bolsa, tá? Esse cinto aqui é da Arezzo. É isso, meninas. Amanhã eu volto com mais lookinho pra vocês. Gente, hoje é terça-feira por aqui. Tá super quente. Eu voltei da academia, já tomei um banhinho, coloquei esse macaquinho aqui que eu amo. Gente, é o macacão da Renner, tá? É o macaquinho, né? Da Renner. E eu acho ele tão fofinho, gente. Vou deixar o link dele aqui. Porque é uma peça básica e você consegue sair com ele, passear. Às vezes você mora num lugar super quente. e não tem ideias de looks, não gosta de usar vestidinho ou não quer usar vestidinho, que é uma opção mais confortável pra hora de sentar. Macaquinho é uma excelente opção. Esse aqui, ele é maravilhoso. Eu amei. Assim que eu provei, eu lembro que na época que eu comprei, tinha outras cores. Vou ver se eu acho e deixo aqui pra vocês, combinado? E ele é mais curtinho, gente. Só que ele tem ali uns dois dedinhos de barra. Inclusive, eu acho que vou mandar descer um pouquinho. Porque eu me sinto mais confortável. Mas, mesmo assim, eu gosto muito dele. Ó, ele fica curto, mas não chega a parecer polpa da bonda, nem nada. E olha que minha coxa, ela é bem grossa. Nos pés, coloquei aqui pra ilustrar, gente. Uma papetezinha, essa aqui, minha tratorada, é da Arezzo. Eu vi agora que no inverno vai voltar com tudo a papete. Essas mais pesadonas, mais tratoradas, sabe? Pra poder pesar realmente o look. E eu fiquei, assim, super feliz. Porque essa papete foi a minha favorita do verão. Eu usei demais ela em, basicamente, todos os meus looks. É que eu dei uma aposentadinha nela, que a bichinha trabalhou nessa estação. Mas eu amo pela praticidade dela. Pra manter aqui o mood. Lembrando que eu tô trazendo essa composição como ideia pra vocês. Porque eu não vou sair agora, durante o dia. Eu vou sair à noite pra fazer minha massagem modeladora. Mas, provavelmente, eu vou trocar de roupa, tá? Vou colocar uma calça, uma blusa, não sei. Algo mais confortável, mais fácil de tirar e colocar. Pra poder ir. Coloquei essa bolsinha preta aqui da Zara. E eu gosto desse mood todo preto. E brincando ali com os acessórios. Colocar um sapato um pouco mais chamativo. Uma bolsa com uma fiverla dourada. Porque dá um destaque legal. E os meus acessórios, como sempre, douradinhos. Esse aqui, esses são da Spaulonze. Coloquei aqui uma chokerzinha. E um colarzinho de fitinha. Gente, esse é o meu look. Agora eu vou voltar pra Labuta. Eu tenho muito trabalho pra fazer essa semana. E é isso. Um beijo. E até amanhã. Aliás, até daqui a pouco. Vai ter look parte 2 hoje. E esse é, gente, o meu segundo look. Eu tô simplesmente apaixonada por esse coletinho que eu comprei na Renner. Nesse tom de terracota. Que eu acho que é a cara do outono. E você consegue usar ele no verão também. Eu tô simplesmente apaixonada. Gente, meu cabelo tá bagunçadinho assim. Porque eu lavei. E ele tá quase seco. Eu vou finalizar antes de dormir. Então, ignorem esse fato. Tá? Vamos focar no lookinho. Fiz a composição aqui com essa calça clarinha. Semana passada eu tinha usado com a minha pantalona jeans. E hoje eu resolvi usar com essa... Com essa skinny, né? Essa calça mais sequinha. Num tom mais clarinho. Porque eu quero testar várias combinações com esse colete. Porque ele é maravilhoso. E eu tô apaixonada também pela praticidade dele, gente. Às vezes você tá sem ideia de look. Enfim, você coloca um coletinho. Ele acaba deixando... Dando um upgrade no look. Deixando ele um pouco mais interessante. Coloquei o cintinho marrom. Pra combinar com os tons terrosos da bolsa da Zara. Que está em palha. E nos pés, gente. Coloquei a minha papete da Arezzo. Que eu sou apaixonada por ela. Deixei de usar um pouquinho, né? Por conta... Sei lá, gente. Eu comprei rasteirinha nova. Sandalinha nova. Acabei focando mais nas comprinhas novas. Mas não que eu tenha deixado de gostar de papete. Eu amo papete forever. Lembrando que nós temos cupom de desconto na Renner. Temos cupom de desconto na Arezzo. E os cupons de desconto eu vou deixar sempre aqui no box de descrição. Junto com o link de todas as peças. E é isso, meninas. Ah! Vocês vão me perguntar dos acessórios. Eles são da Spaolons e tal. Uma lojinha aqui da minha cidade. De cebijóias. Estou quase zerada de make. Só passei um rimeuzinho. Só pra não ficar com carinha de sono. É isso, meninas. Amanhã eu volto com mais lookinho pra vocês. E hoje é quarta-feira, gente. Esse é o meu segundo look do dia. O primeiro foi look de academia. E agora, na parte da noite, eu vou dar uma saída com o meu marido. Eu preciso ir no shopping, resolver alguns assuntos. Vou ver se eu consigo gravar algum provador também. Porque, como eu tô postando reels todos os dias, praticamente, da semana. Eu acabo precisando de mais material pra poder trazer sempre novidades. Enfim. Pro meu conteúdo não ficar tão repetitivo. Então, eu preciso dar uma olhada no shopping. Ver se eu acho alguma coisa. Enfim, gente. Hoje, essa semana especificamente, tá muito quente. Tá, assim, muito abafado também. Então, não quis pensar muito. Coloquei esse vestidinho aqui, ó. Que eu até usei na minha viagem. E fez um super sucesso. Eu vou até procurar da onde é esse vestido. Porque é um vestido muito lindo. Todo em lese. Bem vibes praiano. Eu levei ele pra Japaratinga. Fui viajar. O mês passado levei ele. Fez um super sucesso no meu Instagram. Várias pessoas me perguntaram de onde é. Eu não lembro. Vou ser sincera com vocês. Minha cabeça tá, sim. Uma loucura essa semana. Mas, se eu achar, eu deixo aqui embaixo pra vocês. Combinado? E é isso, gente. A bolsa que eu tô usando hoje é aquela minha de palha da Zara. Até esqueci de trazer. Tá lá na... Tá lá embaixo. Mas, esse vestido é maravilhoso. E fica até uma sugestão aí de look. Pra quem gosta de vestido. É um vestido pra você sair pra um barzinho. E passear no shopping. Eu gosto, gente. Tô muito nessa vibe de peça única. Eu acho que é muito prático na hora de você sair. É descomplicado. Peça única. Às vezes, conjuntinho também. Pra quem busca praticidade e quer tá bem vestida. Então, investe aí em vestidinho ou conjuntinho de coletinho. Enfim, que você não vai errar. É isso, gente. Amanhã eu volto com mais look pra vocês. Combinado? Então, até lá. Hoje é quinta-feira, gente. Acabei de voltar da academia. Estou, assim, pingando de calor. Tá muito quente lá fora. Deve estar uns 33 graus. Tá muito abafado. Pra vocês terem ideia, o ar-condicionado não está dando conta. Mas tá tudo certo. Coloquei essa regatinha aqui, gente. Nesse nude da Hering, que eu amo. Na parte de baixo, eu resolvi colocar esse short saia. Porque era o conforto. Hoje eu fico sentada o dia inteiro trabalhando. Então, optei por ela. É da C&A, mas ela é bem antiga, tá? Então, não vou ter link. Nos pés, apenas pra ilustrar. Coloquei essa sandalinha aqui. Branquinha. Que ela é super fofa. Eu acho que vou até pegar uma bolsinha aqui pra mostrar pra vocês. Que fica um look bem legal pra sair à noite, num dia super quente. Às vezes você coloca acessórios. E acaba transformando num look simples, num look mais arrumadinho. Melhor pensado. Prontinho, gente. Peguei pra ilustrar aqui pra mostrar pra vocês. Com essa bolsinha de palha da Arezzo. Que eu amo. Eu acho ela super bonitinha. E dá um charme todo especial pro look. E eu tô pronta. Se eu fosse, sei lá, jantar à noite agora num barzinho. Se eu fosse num shopping. Eu acho que eu tô com um lookzinho bem legal. Bem apropriado. Eu tô amando usar essas cores de tons neutros. Fazer esse mix com o off-white. É isso, meninas. Amanhã eu volto com mais look. Amanhã tem um aniversário pra ir de um amigo. E eu tô até pensando em repetir o look que eu usei no aniversário de casamento. Mas vocês vão conferir amanhã comigo. Gente, não vou mentir pra vocês. Hoje é domingo. Vim gravar aqui, antes de soltar o vídeo pra vocês de look da semana. O meu look que eu usei na sexta-feira, no aniversário de um amigo meu. Gente, sexta-feira tava muito calor. Assim como hoje. E assim como essa semana vai ser. Pelo menos aqui na região de São Paulo. Tava bem quente. Tava ali por volta dos 28 graus. E era 8 horas da noite. E eu escolhi, gente, esse lookzinho aqui. Que eu acho ele super fofo. Eu usei ele no ano novo. Eu usei ele no meu aniversário de casamento. E resolvi repetir, gente. Porque essa saia é tão linda. E ela merece ser usada em todos os lugares. Coloquei esse cropped alfaiatado. Que é da Renner. Ele é antigo. E todo mundo, gente, me pede o link desse cropped. Eu lembro que quando eu fiz provadora eu falei, gente, invistam. Porque esse estilo de cropped alfaiatado não é sempre que a gente acha. E é um estilo de cropped um pouco mais elegante. Que ele não é vulgar. Que ele deixa o look bonito, arrumadinho e fresquinho ao mesmo tempo. Eu vou ver se eu acho algum parecido. Se tiver, eu deixo aqui no box de descrição. E essa saia, gente, eu comprei ela em meados de setembro. Eu vi essa semana. Até coloquei o link dessa saia no meu e-story. Lá no provador Suelen Sato. Vou deixar aqui pra vocês, óbvio, com o meu cupom de desconto da Renner. E essa saia é maravilhosa, gente. Por onde eu ando? As pessoas veem minha foto. Eu tô no lugar com ela. As pessoas perguntam de onde é essa saia. Porque é uma saia linda. Eu amo, gente. Eu peguei ela no tamanho M, tá? Eu lembro que eu fiz um ajuste logo que eu comprei na cintura. Que minha cintura é um pouco mais fina, tá? E nos pés, a minha sandália da vida, da Arezzo. Que ela é maravilhosa. Combina com tudo. De bolsa, eu optei por essa bolsa marrom. Uma bolsa mais básica também. Que acaba combinando com tudo. E os acessórios, gente. Acessórios douradinhos, do jeitinho que eu gosto. Gente, tá um calor aqui. Tá pelo menos uns 34, 35 graus. E é isso, meninas. Queria agradecer vocês por mais uma semana comigo. Queria dizer aqui pra vocês que eu sou muito grata por vocês estarem comigo. Eu amo muito vocês. Gosto de produzir conteúdos pra vocês. Quero que vocês deixem sugestões de vídeo pra trazer aqui como novidade no canal. pra eu estudar. Estou tentando, estou estudando propostas diferentes pra trazer aqui vídeos diferentes, temas diferentes. Então, deixem aqui, por favor. Combinado? Uma excelente semana pra vocês. Que Deus abençoe muito vocês. E até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL